Fala galera, hoje estou aqui improvisado fora do estúdio para falar sobre oito fatos para a gente se preparar para a estreia da quinta temporada de Cobra Kai. Galera, lembrando que sexta-feira finalmente estreia aqui na temporada na Netflix e obviamente, assim como as outras temporadas, galera, crítica completa aqui no canal. Ou seja, já curte o vídeo, galera, para começar, dá ajuda, dá o like, ajuda demais aqui no canal da Take. E também assim, se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assista no canal, obviamente, galera, para não perder absolutamente nada. E vamos lá, vamos começar assim, cara, eu sou muito fã de Cobra Kai, porque na verdade eu sou muito fã desde lá dos anos 80, por causa do Karate Kid, cara. E assim, ver toda essa história acontecendo com todos os personagens retornando desde lá do primeiro filme, cara, cada vez com mais participações, mais personagens vindo do material original lá. Está assim, ó, sensacional. E o primeiro fato já, que é muito importante a gente colocar, é a volta do Chosen, e o Chosen voltando realmente para estar ao lado do Daniel, para ajudar a tudo que aconteceu ali, né, provocado pelo Terry Silver, que, cara, simplesmente é um potencial furacão, né. E ele chega, cara, simplesmente chegando lá, trazido pelo John Cruise e tudo mais, a gente acompanhou a evolução do Terry Silver para se tornar novamente aquele vilão que a gente conhecia lá do terceiro Karate Kid, cara. Então assim, esse é o primeiro ponto muito importante, assim. O segundo, e também isso já está confirmado pelos produtores também em entrevista, que a gente vai ver, sim, mais desenvolvimento da relação entre o Anthony e o Daniel, né, a relação desse pai e filho e tudo mais, porque o Anthony se tornou realmente, pô, o oposto daquilo que o Daniel gostaria que ele fosse, né. Realmente se tornando, cara, um valentão, fazendo bullying e tudo mais. E a gente viu o desenvolvimento muito dessa história na quarta temporada. E aí, nessa quinta, a gente vai ver mais ainda dessa relação aproximada dos dois, de pai e filho ali. O terceiro fato aqui que é muito importante a gente, assim, lembrar, porque ele tem que ter consequências, assim, nessa quinta temporada. Pô, a Tori ganhou, né, o torneio lá de All Valley, só que no final ela descobre que tudo também teve um lado de armação do Terry Silver em relação ao juiz, em relação ao suborno e ela viu aquilo lá. Então, que ponto de consequência vai ter o fato dela saber o que aconteceu e também em relação à própria personagem da Tori? Se vai ter uma virada sobre ela ou não. Eu até acredito que isso possa acontecer em algum momento, mas, cara, não no início da temporada. A gente tem que ver a Tori continuando ser a Tori, porque isso também é muito importante nesse desenvolvimento de personagem, assim. Cara, eu gosto muito do personagem dela. O outro retorno, cara, que tá muito colocado, assim, a gente teve o retorno do Terry Silver, né, grande vilão do terceiro Cartekid ali nessa quarta temporada. E tem outro personagem do terceiro Cartekid também, que tá já prometido, que a gente vai ver nessa quinta temporada aqui de Cobra Kai, que é o Mike Barnes, cara. E o Mike Barnes é realmente quem confrontou, né, no torneio o Daniel LaRusso. E o Mike Barnes, cara, também é um personagem extremamente violento. E ver ele retornando agora nessa quinta temporada também vai ser outro fator, cara, muito massa, assim. Como que esses lados vão se formar, né? Esse grande confronto vai se formar com alguém correndo por fora, que é o nosso querido John Cruise, assim, a gente como viu no trailer lá oficial já liberado pela Netflix e tudo mais. A outra, cara, é a conexão da Kim Dan Jung, que é outra personagem nova que a gente viu ali do lado do Terry Silver, que na verdade, quem é ela, né, todo mundo ficou procurando, cara, perguntando quem é ela, assim. Ela é a neta do instrutor, que, literalmente assim, esse avô dela realmente é a pessoa que ensinou esse método, né, que o Cobra Kai exerce e tudo mais, a maneira como o Karate é apresentado pelo Cobra Kai, pro Terry e pro John Cruise. Então, agora, essa ligação que eles vão fazer diretamente, assim, com os fatos que a gente viu lá também em relação ao flashback, né? Isso sendo colocado pra gente através dessa personagem vai ser outra coisa muito importante, assim, também. Porque é um fato além até dos filmes, assim, é um fator que foi colocado muito pra gente nessa toda, com o cano de mitologia e tudo mais, representado através da personagem dela, que vai ser assim, ó, cara, também sensacional os confrontos que a gente pode ter a partir dessa presença dela aqui, da nossa querida Kim Dan Jung. O outro ponto, cara, é toda a traição que teve do Terry Silver no final, que me pegou bastante surpresa, mas pra sortificar o quanto que esse personagem, ele não é apenas importante, cara, ele é, aquilo que eu coloquei, cara, uma explosão, simplesmente, né? E a traição que ele faz de colocar realmente o John Cruise ali na cadeia e também assumir todo o controle, né? Ele já tinha ganhado em relação ao torneio e agora, cara, ele também tem o controle total e tem uma capacidade financeira também pra simplesmente colocar o Cobra Kai por tudo quanto é lugar ali de Los Angeles, né? Então, essa traição é aquele negócio que eu falei, cara, a gente vai ter esses dois lados ali representados, mas tem alguém correndo por fora, que é o nosso querido John Cruise ali, que está na cadeia e eu acho que ele vai ser em algum momento dessa segunda temporada aqui. Outro ponto muito importante, né, é que o Miyagi-Do e o Eagle of Fame estão fechados justamente por causa da consequência lá que teve no último torneio do All Valley, né? E eles não poderem mais ter, né, os dojos também, a gente vai ver muito dessas consequências até um certo momento, né? Porque, cara, é obviamente que eles vão novamente, tanto o Daniel quanto o Johnny, de reassumir esse lado de realmente passar, né, esse lado do professor ter esses ensinamentos mesmo com a consequência da derrota deles ali, com o fechamento dos dois. Eles vão realmente voltar a passar de uma maneira ou outra todos os seus ensinamentos, porque isso também é muito mote, né, né, desenvolvedor de trama dessa quinta temporada aqui. Mas a gente vai ver, assim, no começo, cara, essa consequência toda. Tem aquela famosa cena do trailer lá do Daniel tapando, né, ali a parte de estrutura de placa de apresentação do Miyagi-Do, né? Então isso também a gente vai ver como consequência. E o último fator que eu separei aqui, cara, que é a partida do Miguel por México em busca do seu verdadeiro pai. É óbvio que aquilo do Johnny, se ele vai, se ele não vai atrás, se o Miguel vai voltar em algum momento, né, a gente sabe que esse personagem, ele não vai sumir. Isso se tinha até um medo na maneira como a quarta temporada foi desenvolvida ali com essa partida do Miguel, que daqui a pouco ele, pô, é também um pretexto para o ator não estar na próxima temporada, né? Aí já a explicação está perfeita, ele está no México lá e tudo mais, ele pode aparecer em uma ponta ou outra, mas daqui a pouco não vai ter uma grande importância como é a história do Miguel dentro de Cobra Kai. Mas não, cara, a gente vai ver, sim, o Miguel retornando com aquele protagonismo que também ele merece ter nessa quinta temporada de Cobra Kai. Mas esse fator é muito importante, né? Pô, o Miguel, ele partiu para o México, sim, em busca do seu verdadeiro pai também. Toda aquela consequência que tem, né, da relação dele sempre com o Johnny. É sempre por causa dessa relação dele com o Johnny que acaba mantendo essas aproximações e esses afastamentos entre os dois ali. Então, galera, pô, esses são os oito fatos que eu separei aqui. Estou muito ansioso, estou muito no hype para essa estreia da quinta temporada de Cobra Kai. Já tem até, cara, uma coisa muito curiosa que eles já gravaram algumas coisas, né, da sexta temporada, mesmo ela não estando ainda confirmada pela Netflix, eles já gravaram algumas coisas ali para, cara, extra, para momentos ali. Então já temos algumas coisas, inclusive, da sexta temporada que não está nem confirmada, a gente já tem até gravada. Então, galera, assim, ó, hype muito grande. Galera, quero muito saber de vocês, expectativa de vocês para a estreia finalmente da quinta temporada. Qual outro fator também importante que eu não coloquei aqui, mas que vale muito a pena a gente lembrar também, para a gente comentar, autorizar e tudo mais. Coloquem embaixo nos comentários, eu quero muito saber. Certo, galera? Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal, porque ajuda demais aqui o canal da TEC. TEC 04, viva o sonho aqui!